Unicornios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu vou gravar um vídeo que eu amo, sério gente, eu acho que eu só fiz um ou no máximo dois aqui no canal que é Arrume-se Comigo e no caso hoje é pra uma festa, que é a Holly, que vai ter lá na Wizard pra quem não sabe, Holly é uma festa que tem uns pozinhos coloridos de tinta, que todo mundo taca junto e é super legal e a Wizard decidiu fazer uma lá também, então vai várias amigas minhas, vai alguns de vocês, porque eu postei lá no Insta falando que ia ter e eu tô muito animada, espero que vocês gostem, vamos lá? Agora eu já tomei banho, já botei assim a roupa mais ou menos e sequei meu cabelo eu não fiz bem uma escova, eu só dei uma secada, porque minha mãe vai fazer uma trança boxeadora porque eu acho que vai ficar legal, então é isso, vou mostrar pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí Agora minha mãe já fez as tranças em mim, ó como ficou E eu tô, botei a roupa, eu vou mostrar depois melhor pra vocês, mas como vai tinta e tal eu peguei uma blusa branca normal, uma calça preta, porque a minha branca, eu sei lá, fiquei com medo que manchasse e tô com o meu Superstar, eu coloquei argola, ó E é isso, depois eu vou passar uma maquiagem e tal, minhas amigas vão vir aqui se arrumar comigo Então depois eu mostro mais Então galera, são 12h15 e eu não tive aula hoje, hoje é sexta-feira, porque teve jogo do Brasil versus a Costa Rica Por sinal nós ganhamos 2h0 Então eu nem me toquei que hoje eu tinha a Crisma, que é 2h30 Então tipo, eu vou comer super rápido Então eu peguei a torta de frango que a minha mãe fez E vou comer aqui, depois minha amiga Maria Julia vai me dar carona pra Crisma E depois ela vai vir aqui pra casa pra se arrumar comigo Então galera, eu voltei da Crisma, a Maria Julia tá aqui, depois eu mostro ela pra vocês E agora como eu tô me maquiando, eu passei com o retivo já na olheira aqui, no meio do meu rosto E eu vou terminar aqui E agora como eu tô me maquiando, eu tô me maquiando E aí a gente chegou aqui em casa Oi gente E a gente tá pronta, a Maria Julia tá ali, ela nunca ia aparecer E ela tá assim E eu tô assim Ó, eu tô de calça branca e cropped preto E ela tá de calça preta e blusa branca Levanta um pouquinho assim pra eu ver Peraí Ai meu Deus Já deu uma olhada Ai meu Deus Ó, eu tô de calça preta e blusa branca A gente vai aparecer A gente vai aparecer 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 3 3 4 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15